Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje o Pedro não tá aqui no canal representando o time do Brasil, mas tá com a papai e mamãe, e a gente trouxe dois convidados aí especiais pra representar a Sérvia, Betkovic e Milovic ali ó, os dois vieram da Sérvia hoje exclusivamente pra fazer esse desafio aí com a gente, vamos ver como que a gente vai se sair nesse desafio, Brasil e Sérvia é o jogo dessa semana, é um jogo importante pro Brasil conseguir passar a próxima fase, espero que a gente vença, o time é bem melhor aí, mas tem um porém, as mulheres não sabem jogar, você já virou a Paloma ali jogando contra mim, que é a mamãe, você já virou a Paloma ali jogando contra mim, vocês viram que ela não sabe jogar muito bem, e a Milovic também não sabe jogar, então vai ser um jogo onde os homens vão tá tentando levar o time pra frente e as mulheres vão tá chutando a bola pra qualquer lado, então vamos pro jogo, aperta aí X, Brasil de amarelo, Neymar, Sérvia ali ó, de vermelho, vamos pra dentro amor, sem pena, dentro de onde? Dentro da tela, vamos pra dentro da tela, não tá bom, lembrando que eu tô sem óculos, viu gente, na verdade é meu a gente vai jogar na arena, arena Rostov, 45 mil dólares, olha, ou seja, uma plataforma pra lá de velha, você tem options pra jogar, então aí vai começar o jogo, vai começar a narração, já vai sentindo o clima aí ó, o Marcelo, Neymar, Neymar tenta ficar em pé, Neymar, pelo amor de Deus, vamos lá, o Brasil e Serra, de longe todo mundo é igual, amor, você que tá com a bola, amor, eu sou o primeiro, 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 Eu também não sei qual é a minha setinha. Tá impedido, hein? Só acha que esse cara tá impedido. Ele tava a um quilômetro, né? Vamos lá, você tá com a bola, amor. Dá um bicão pra frente. Já sei, já dei. Que bicão foi ele? Ah, ele tinha que segurar muito, né? Isso. Ah, tá bom. Toca, toca, fica segurando. Já toquei. Deixa nervosa, não. Entrei devagar e errei, hein? Como é que eu corro rápido? É o computador de cima, computador de cima. Eu não sei, João. Eu não tô enxergando a minha seta. Eu não sei, pessoal. Olha, ele pegou a bola. Vou tocar, amor. Toca nada, eu vou chutar pro gol. Toca pro gol. Vai, gente. Ai, já tá me enxergando a bola. Ai, já tá me enxergando a bola. Olha, cara. Parei, eu ia tocar e destrar todo mundo. E tá lá, Neymar, 1 a 0. Eu tô cansada, meu Deus. 10 minutos aí do vídeo. É o Neymar que fez? Foi Neymar, ó. Pelo menos no videogame que faz gol. Ó, a portada pra dentro. O chute colocado no ângulo. Não tem jeito, hein? Mas é um prazer. Vamos lá, o apete Covid está nervoso. Seu traquinho de cima é verde. Opa! Olha o Willian, o Willian pegou a bola. Toca, 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 toca. Você me vindo aqui. Nossa, está a tocar um prédio. É, foi sem querer. Eu virei para o Anderra. Ai, meu Deus, sou eu. Saiu das bolas doas, hein? Opa! Toca, toca, toca. Para de ir para cima deles. Você vai tentando empurrar com a barriga e depois tocar. Olha lá, hein? Toca, toca, toca. Estou jogando bem pra caramba. Olha o Willian, olha o Willian. Cruzou perto do quadrado, Willian. Perto do quadrado, perto do quadrado. Apertei várias vezes. Só que eu não tive chance. Vamos lá, marcação. O que eu fiz? Isso aí. Toca, não, toca. Não, toca para quem? Não sei. Olha que nervoso. Vamos lá. Cadê meu boneco? Eu perdi meu boneco de novo. Opa. Olha, Willian. Vamos tomar essa bola aí, senão vai entrar, vai ser substituto no segundo tempo, hein? Opa, já tomou a bola. Contra-ataque, opa. Contra-ataque. Opa, opa, opa. Opa. Toca, 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 Neymar. Aqui, aqui, eu tô aqui no quadro, eu tô no quadro. Não, não, não. É você que tá com a bola. Não, não. É você que tinha que tocar, não. Eu tô com a bola. Eu pedi a bola e me sentou toda a bola. Toca, amor, toca. Não, amor, você tocou para quem, cara? Para você aqui no quadro. Não, não para você. Vai, cruza, cruza. Não, assim não. Cruzei, eu cruzei. Como é que assim não? Você que foi competente, ele não, já recebeu. Não, você jogou em cima do goleiro dele. É uma cabeçada, amor. Vamos lá, vamos lá. Marca, amor. Para de ficar com a banheira aí. Não sei marcar. Não, amor, você tá com o goleiro. Seu jogador parado em cima do goleiro deles. Olha o meu goleiro, meu goleiro. Amor, você tem que ajudar a marcar, amor. Eu não sei. Você tá lá na frente com o seu boneco. O seu boneco não tá na tela. Aí, meu goleiro. Agora que apareceu. Ai, Jesus. Por que eu aqui? Cadê a bola? Opa! Sai! Toca, toca, toca. Toquei, toquei. Agora corre, corre. Eu tô correndo muito. Olha lá, meu goleiro. Agora eu tô chegando no meu goleiro. Ó, tô aqui, tô aqui na área, mas tá competindo, tá bom? Vou cruzar, hein? Vai, amor, cruza. Chuta! Perdeu! Perdeu com o Neymar, amor. Era um quadradinho pro goleiro. Era o Neymar? Era o Neymar. Então, por isso que eu perdi. Ele tá fazendo essas coisas. Sou eu? Quadrado. Enxuto? Ah, não. Sou ele. De campo pra frente, a outra tá aí pra volta. Amor, calma. Toca, toca, toca. Toca o grito pra ele dar quadrado, né? Nossa, tocou pra quem, amor? Não, ele é. Vai, toca no Neymar lá na ponta. Eu não sei quem é o Neymar. Eu não tô enxergando. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô caindo, tá vendo? O grito tá caindo toda hora. Toca, mano. Toca. Para de andar com a bola, mano. Toca. Eu tô tocando, mano. Eu não posso correr e tocar, não? Quadrado. Quadrado vai pro gol. Eu toquei quadrado. Eu fui quadrado. Vamos lá, tá difícil o jogo. 1x0 aí, ponto Neymar. Vamos lá, toca rápido. Toca rápido. Toca rápido. Toca rápido. Isso. Tem que ter negócio pra um santo. Vai, vai. Vai, vai. Quase, amor. Quase, hein? Como é que você faz pra saber que o goleiro tá contigo? Eu puxo ele. Ah, que ponto. Aí, ó. Chutou. Foi pra lateral, isso? Vai, toca, mano. Toca rápido. Não espere chegarem, não. Caraca, eu não tô vendo a bola. Amor, a gente tá na zaga aí. É perigoso, espera. Mas eu tô nudo. Corre, corre com o Neymar. Como é que eu porro meu goleiro de cima dele? Não, você toquei pra quem, amor? Eu não toquei pra ninguém, amor. Eu não toquei pra ninguém. Vai, tá bom. Vai, tá bom? O que que é isso? Toca, peça o xx. É o filho, aperte o xx. Vai, vai. Tô tentando. Pô, aí tu reclama de mim, tu não fez? Não, não põe em mim. Era só tu mudar o bonequinho, não era, não? Vai, vai, toca. Toquei, toquei. Vai, vai, vai. Chuta, chuta. Eu chutei, você me segurou. Que setura assalou. Vamos lá, vamos lá. Opa. Não sei se tá com a mão, amor. Ó o Neymar, hein. Toquei no Neymar. Domina. Não, amor, você tava impedido que vai ser deixado impedido o tempo todo. Ih, o que é isso? Foi gol? Não, tava impedido. Você não pode ficar arrastando. Eu fiz o gol, mas tava impedido. Pra mim, você tava impedido. Ah, você tava ali, eu chutei. Caramba, a bola te ajuda em mim. Pô, meu filho. Vamos lá, vamos lá. 1x0, acabou o primeiro tempo. Vá, torcida brasileira. Vá, torcida brasileira. Vá, torcida brasileira. Vá, torcida brasileira. Mamãe tirando a maquiagem aí. De nervoso. Pete, Kovic e Milovic ali estão bem nervosos. O time não se entrosou. Então, a gente vai aí pro segundo tempo. Vamos torcer pro Brasil pra segurar esse placar 1x0. Que a gente apaga na próxima fase. Vamos lá, vamos lá. Opa, a marcação. A gente só mudou de palma agora? Mudou. A marcação. A marcação. Chegou Paulinho. Chegou Poste. Que nessa Copa até agora não fez nada. Vamos lá. Tocou. Gabriel Jesus já penteou a bola. Tocou. Tocou pro Marcelo. O Marcelo ficou parado. Vai, toca aqui. Amor, você solta aqui. Toquei ali, toquei ali, toquei ali. Vai, chuta pro gol. Chutei, chutei, chutei. Nossa, não chutei, você apertou aqui do tão, amor. Eu partei quando anda. Não é possível, cara. Eu tentei várias vezes. Tec, 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 tec. Era pra apertar o palmeço, mas eu queria rolar. Eu tenho muita. Toca, amor. Você indo pra trás e pra cima do jogador dele, cara. Toca. Nem chegou direito na mão do meu. Caralho, tirei a bola. Tudo de isso. Olha aí, ó. Tomando sufoco, amor. Tomou sufoco, nada. Amor, lá na frente. Pode brincar. Serve até um time perigoso. Opa. Olha lá, eu caí de novo. Boa, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Boa, olha lá. Espera, espera chegar. Sou eu, né? Vai, toca, toca, toca. Eu não tô nem me vendo. Mas eu não tô vendo a bola. Cadê a bola? Vou cruzar, vou cruzar. Cruzei, cruzei. Quadrado, quadrado. Salve. Boa! 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 Eu não sei se foi o Neymar, não se foi o Gabriel Jones. Foi o Neymar, ó. Mas por que ele está com essa cara para ele? Não, mas aí o que deu pra ele. Não dá pra ajudar. O jogo está vendo gol agora. O bom é que nesse jogo ele não virou uma calopsita. Ele tá um jogador de futebol. É verdade. Opa! Vamos lá, aqui na ponta, aqui na ponta. Isso lançou! Opa, eu achei que estava vindo na ponta. Não estava, eu estava no meio. Opa, ó. Vai, 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 vai. Vai sair, vai sair. Vem, amor. Vem aqui. Chuta lá pra frente. Bicão. Bicão. Não, vai lá pra frente. Mas tá bem. Marcos dominou. Vai com o Marcelo. Opa! Vai, vai! Cruzei, cruzei. O goleiro dele. O espírito ali que tinha que ir, entendeu? Vamos lá. Chuta isso, amor. Isso. Foi o quê? Falta de perdimento? O que eu fiz? Acho que foi falto. Falta. Deu porradão, gente. Eu? Não, a gente. Vamos lá. 2 a 0. Agora é controlar o jogo. Só partir na boa. Opa! Olha o Neymar voltando para marcar. Toca. Toca na frente. Vai para aqui. Vai para aqui. Vai para aqui. Mas o Neymar não sabe correr, gente. Não. Não. Você não cruzou. Você chutou a bola. É para ouvir para o que lá do bonequinho. Tem que tocar. Segura a bola. Vai lá, vai lá. Chuta. Olha lá. Chutou. Vamos ver se domina. Toca. Toca. Toca de novo. Toca de novo, toca de novo. Não, pra frente, você tá tocando pra trás, pra quem é, amor? E aí não tem nem o que falar. O que aquele jogador tava fazendo? Tá aparecendo. Nem ele entendeu o que ele tava fazendo ali, vai, amor. É contigo, toca. Ah, é comigo? Tá bom. Vamos lá, lançamento perfeito. Ia no peito de Gabriel Jesus, foi interceptado agora sim, chegou no pé. Não, você tem que mirar pra quem tá tocando. É só que eu te lhe aceitando no peito. Vamos lá, vamos lá, pressão, ó. Tocou, corre, amor. Corre. O que o seu jogador tá fazendo aí, amor? Sério, eu não entendo. Essa vontade de botar meu jogador. Ai, eu pensei que era. Vamos lá, lançamento. Caraca, ela viu? Ó, Milovic tá se entendendo ali com os controles. Tá impedido, hein? Tá impedido, não adianta. O que tá impedido? Tinha gente lá. A gente tava à frente da linha da bola. Ai, brincadeira. Vamos lá, lançou. Gabriel Jesus partiu. Chuta, amor. Ai, Jesus. Não, João. Toca, toca, amor. Toca. Toquei. Não, eu tô com o cara impedido. Toquei pra frente, amor. Mas como é que eu vou saber que é o impedido? Nossa, tocai pra frente de qualquer jeito. Jogador do seu lado. Vamos lá, vamos lá. Toca, toca, amor. Pro lado. Tinha jogador do seu lado, amor. Foi sem querer. Toca, tem jogador do lado. Tem jogador do lado. Toca na frente. Vai chorar, hein, Tiago. Toca na frente, você toca do lado. Vai, amor. Vai, amor. Toca. Toca aqui no Neymar. Esse é o Neymar? É. Pomba, não sei quem é o Neymar, não. Já não sei. Você não tô aqui mais na frente. Já não sei quem é o Leomar na televisão, que é grande. Mas o que é? A telinha fica pequena. A mãe tá sem óculos. Tá divertido. Vê que ela não tá enxergando nada. Não tô mesmo, não. Olha o chute. Vai no Paulinho. Pega, Paulinho. O Paulinho tá melhor que o Neymar. O Paulinho tá melhor que o Neymar. Vai, toca. Não, não tá, não? Tá, não. Não? O Paulinho tá jogando nada na toca. Dois até agora. Vai que... Mas quem é aquele jogador do Pásco que fez gol? É o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, né? Toca, toca. Vamos, ó. Sem sentido. Ai, bem no pé. Vamos lá, toca, toca, toca. Toca. Isso, Gabriel Jesus toca a bola. Dribulou. Vai chutar, limpou. Vai chutar. Tá lá. Chutou, defendeu. O menino Jesus. Se Neymar cair, ele fala, levanta-te, menino. Vamos lá, vamos lá. Cruza na área. Cruzamento, hein? Você que vai cruzar. Amor, você apontou. Você apontou pra fora. Vai, cruza. Lameou. Lameou. Por que o meu controle tá tremendo? Opa, amor. É pra cruzar. Você tocou a bola. Agora sou eu. Vai lá pra área, irmão. Vai lá pra área. Vou botar ali, ó. Vou botar no miolo. No miolo. Aperta em qualquer coisa que é a bola. Aperta em qualquer coisa que é a bola. Apertei. Apertei. Tá bom, tá bom. Segura agora. Vou cruzar. Cruzar pra onde? Cadê meu boneco? Chuta, chuta pro gol. Eu chutei. Você tocou, amor. Ah, mas era o chutão? Era pra chutar pro gol. Acho que tá impedido, hein? Não dá pra voltar com a bola? Não. Pra trás? A posição, o impedimento, ela não se dispensia se você sai do impedimento. O impedimento vai só pro gol, não? Não. O impedimento, se você estiver no campo de ataque. Vamos lá. Toca, 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 toca. Ai, 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 ai. Eu toquei. Fazia bom. Opa, drivou. Dribou. Dribou mais um. Opa. Opa. Amarelinho pra ele. Amarelinho. Dois a zero, falta pouco aí. Vamos lá. Vamos lá. Tocando, tocando, tocando. Toca de novo, toca de novo, toca de novo. Ih, tentou chutar pro gol. Desviou aí, escanteio. Vamos lá, pressão total. Casimiro aí tentou dar uma picuda. Vamos lá. Acertou na perna. Acho que o desempenho é bonito, né? Parece até que o jogador tem uma luta de bola. De longe a gente não vê nada. Vamos lá, você, amor. Vai lá, é o quadrado. É X, é o quadrado. Agora o quadrado. Vamos lá, me posicionei. Ih, tirou a zaga, hein? Toca, amor, toca. Toquei. Toquei e foi, tá? Ih, desviou. Vamos lá. Opa, toca. Isso. Ó, Marcelo. Tocou. Toquei, toquei. Tocou. Yes. Gol. Menino, 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 Jesus não fez um gol. Vamos lá, Gabriel. Falta o teu, hein? Vamos lá. Três minutos aí de prorrogação. 2 a 0, Brasil. Vamos lá. Vamos torcer para que esse seja o resultado aí. Opa. Toma. Dribou e driblou. Caiu o topo. Caiu o topo. Ih, toda hora que ele pôde a pôr. Acabou. 2 a 0, Brasil. E aí? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana. Agradeço aí a presença dos convidados. 2 a 0, Brasil. Isso que a gente precisa. E rumo ao EXA. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Não cheguei buraquinho nenhum. Caraca, como é que eu estava fazendo o meu buraquinho cair toda hora? Você estava apertando a bola da vacarrinha. Hã? Que bola? Você estava na vacarrinha, na bola. Ah, você estava na bola e eu estava achando da vacarrinha e você sabia da vacarrinha. Não sei o outro. Mas para mim, eu estava apertando o paladar da vacarrinha. Gente, não estou achando o meu buraquinho. A Odin, você está jogando porra de errado. Olha.